Música Meu mal serão O que eu venci Mesmo que eu sei Talvez por mim Talvez por mim Talvez por mim Talvez por mim Pelas por de nós Mas No que eu venci No que eu venci No que eu venci E você não é E você não é E você não é E você não é Faro do mundo Que eu te lembro Mas eu sei que eu perdi E você não é E eu te lembro E eu já falo que você tem O que eu devia Faz a ti E eu te lembro O que eu devia E você não é 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.